Você já teve alguma situação como policial no Rio de Janeiro há tanto tempo na sua folga? Teve que ver alguém sendo assaltado ou até tentaram contra a tua vida, cara? Cara, já tive, já tive. Eu vou falar de uma delas apenas. Beleza. Porque eu sou de reserva e tudo mais. E teve uma vez, eu tô falando aproximadamente 2002 ou 2001, né? Eu chegando onde eu moro e eu fui abordado por um carro com quatro marginais. Dois de fuzil e dois de pistola. Caraca, dois de fuzil já em 2002? Já. O fuzil, ele começa no Rio de Janeiro na década de 90. Ah, já vem forte. Com a disputa aí, é uma questão bem histórica da cidade. Sugiro, né? Vou deixar um aqui para os nossos telespectadores aí, a galera que tá acompanhando o teu canal. Tem um, tá no YouTube, tá, galera? Você coloca lá, notícias de uma guerra particular. Vale muito a pena assistir esse documentário. É um documentário bem antigo. Ali você já vai entender o que acontece na escalada da violência, né? Ali já se falava muito disso. Então, tem cenas de troca de tiro. Tem um oficial do BOP que fala no documentário. Tem uma parte de um treinamento do BOP. Polícia Civil. Cara, é um documentário muito interessante. Tem menores infratores presos falando que quando matava o polícia, ele soltava fogos e fazia churrasco para comemorar. Então, o pessoal que tá assistindo aí, depois dá uma pesquisada. Notícias de uma guerra particular. Vai lá, que pra quem quer entrar pra carreira policial, é importantíssimo, porque vai entender um pouco de tudo, sabe? Então, em 2001, já chegaram e te abordaram. Já tinha, aí abordaram. Cara, eu tinha duas armas na época, um 38, e o que a gente podia, que era uma pistola 380. Na meia ou não? Tava na meia na época? O 38 era na mão. Ah, na meia. E na meia tava a pistola. Ah, tá, entendi. E o que que acontece, cara? Eu não consegui fazer nada. A verdade é essa. Eu empreendi uma fuga com o meu carro, os caras atiraram. Graças a Deus, eu vi naquele dia que eu tinha um propósito aqui na terra, né? Porque não pegou um tiro em mim, graças a Deus. Pegou no teu carro. Pegou. Pegou. E foi no meu quarteirão, né, cara? Na minha rua, minha mãe chegou a escutar os tiros, então eu tava chegando em casa. Então, normal dos roubos que acontecem aqui no Rio de Janeiro. E, cara, e ali foi nesse dia que nasceu a frase que eu falo hoje. A melhor técnica é aquela que faz com que você volte vivo pra casa. Porque se alguém chegar pra mim e falar assim, Pô, mas tu tava com uma arma na mão, por que que não atirou? Pô, pô, tu deu ré com o carro e não olhou no retrovisor pra ver se tinha outro? Cara, se eu tivesse um carro atrás de mim, eu teria batido no carro da pessoa, porque eu não olhei retrovisor nenhum. A verdade é essa. Eu conto vitórias e eu conto derrotas. Não tem essa porra, não. Então, assim, se tivesse, eu teria batido no carro, tá? Ia morrer eu e o cara, porque se os malucos começassem a atirar com aquele fuzil ali em direção ao meu carro, muito provavelmente ia passar do meu carro e pegar no carro de trás. Então, cara, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, não tinha carro. Eles te perseguiram ou não? Não, não perseguiram. Eles atiraram e foi bem numa esquina. Então, quando eles atiraram, eu consegui descer a rua. E aí eu fui, busquei a polícia militar, o auxílio da... E a viatura foi no local. Já viram que ali não ia... E aí, já... É. E eu não fiz nada, não dei um tiro, consegui fazer nada. Então, a gente foi um assalto normal ou sabia o que tu era um problema? Não, um assalto normal. Um assalto normal. Um assalto normal. E aí, enfim, essa foi uma delas. Então, assim, quando alguém chega pra mim e fala assim, pô, eu fiz isso, eu vou perguntar, deu certo? Eu não quero saber se tu fez o protocolo A, B, C ou D. Quero saber se deu certo. Deu certo, guerreiro? Amém. Vai dentro. Era o que era pra... Voltou vivo pra casa, deu certo. Deu certo, era o que era pra ter sido feito. Não adianta nada, ah, vou aplicar o protocolo X de morrer. Sim. Minha avó falou muito na minha infância. O cemitério tá cheio de herói. Tá cheio de brabo no cemitério. Por quê?